Eu quero dizer uma coisa importante para o Departamento de Aviação Civil de Aruba em vista com a aviação com autoridade autônoma do nosso país instrumento para nos segurar o próprio desenvolvimento econômico e turístico do nosso país é importante para nos contestar mas ter que contestar o aporte com o holandês na traja sobre isso é importante para se tem diferença de opinião se não tem que olhar para o nosso ponto de vista, nossa forma de traja não tem que olhar nosso funcionamento na Aruba um tipo crítico é importante para nos defender nossa postura, nossa responsabilidade de uma forma profissional e confiar na profissionalidade do Departamento de Aviação Civil de Aruba por isso a nossa confiar que a resposta no aporte é de uma forma digno e profissional agora quando a nossa grita na Aruba e por exemplo, de aviação nosso autônomo ribateriano de aviação agora eu vou estar grita com o pulmão em autonomia vou começar a compreender que eu vou estar grita para defender para um ou outro gente não me mete mas não tem motivo para eu estar grita agora eu vou estar grita em autonomia vou começar a realizar autonomia até 13 com a responsabilidade por isso a autonomia de aviação exigir para nos dar carga e responsabilidade do área de aviação supervisão de segurança de aviação de uma forma responsável e digno e nos confiar com o Departamento de Aviação Civil o que é crítico, constructivo, profissional e agora eu comecei a actuar com o Manduro actuar com o Manduro e jamais nos dar carga interesse econômico do área de aerolíneas prevalecer o interesse de segurança de aviação para agente do povo passageiro o seguinte ponto que eu quero agradecer está o tema de agente, aviação e corrente eu quero alertar aos povos eu quero alertar aos povos o dor do governo o governo e a web a postpone o contrato de hedging que não há quebra o contrato de hedging nós estamos passando de uma forma onde na luna de aqui nós estamos reparando que eu tenho picado quando a água e corrente está baixa mas eu quero alertar aos povos como é programado e obviamente é uma fonte para o trabalho do web como é programado e está poni para e queda a boa e para a luna não, quizás nós vamos saber o que primeiro com a eleição mas o dor pode a postpone o contrato de hedging para um ano para dar uma boa prossega e dor com um abuso para dar uma boa prossega de uma forma onde como eu tenho e o preço de aviação e corrente é fictisamente alto mientras que o preço de petróleo está na 50 pode ter mais de 90 dólares a base do contrato de hedging e está poni para baixar um ticket de luna aqui para depois da eleição lamentávelmente nosso povo atrope mira e alza e subida de avi corrente de forma severa e subida e subida Obrigado.